Alô galera, voltei pra fazer um vídeo rapidinho falando sobre hater. O que é um hater? É um merda que fica na internet falando do merda. Só sabe criticar e xingar. Eu vejo alguns vídeos do brusão, ele na rua, e só vejo pessoas querendo tirar foto com ele, abraçar ele, e falando, sou o seu fã. Eu nunca vi um hater falando, ô brusão viado, ô não sei o que, nunca vi isso. Nunca vi. Porque o hater, ele só tem coragem e disposição na internet. De xingar, de falar merda, se eu te encontrar na rua eu te pego. É tudo uns idiotas que usam fake pra fazer comentários. Nem a foto deles eles colocam, nem a cara deles eles colocam. Então são tudo uns idiotas ridículos que perdem o tempo deles pra ficar comentando no vídeo dos outros. Porque nem capacidade, nem capacidade pra fazer um vídeo ele tem. Então ele fica comentando, perdendo tempo, sem correr o risco de ganhar nada com isso. Só ganhar um xingamento de volta. E os haters são tudo os caras que botam fake e não botam fotos. Porque são cuzão. E os caras que só sabem ficar na internet latindo. E se te ver na rua, ele tem até medo. Mesmo ele colocando fake, ele tem medo de você conhecer ele. Porque ele não vai nem vir pra falar contigo. Ele tem medo de você conhecer ele. Então pra mim, os haters são tudo cuzão, são tudo esmerdas. Tem um pessoal que posta comentários e às vezes são colocados na posição de haters. E não são haters. São pessoas que realmente estão expondo a sua opinião contrária. Ele tem uma opinião contrária a sua, ele expõe a opinião dele contrária a sua. Isso não é hater. Esse é o cara que tem uma opinião contrária e ele expõe. Às vezes até eloquentemente. Agora os haters são os que xingam sem nada a ver. Os haters são os que reclamam que tu faz só esse tipo de vídeo, mas tá lá sempre assistindo esse tipo de vídeo que você faz e postando comentários nesse tipo de vídeo. Quando tu faz outro, ele não comenta, ele não vai nem lá ver. Reclama desse vídeo, mas tá sempre vendo esse tipo de vídeo. Então o hater pra mim é tudo cuzão. É tudo uns merdas. É tudo um pessoal que não coloca nem a foto deles ali no... Eles só colocam fake. Porque são cuzão. Vou terminando meu vídeo por aqui. Quem tá gostando do meu canal, se inscreva. Aperta gostei, compartilha. Aperta o sininho pra quando eu fazer vídeos novos. Vocês saberem o que eu fiz. Estou falando pra haters. Não pra questionadores que questionam ali nos comentários. Mas por haters que não questionam. Só xingam sem razão e só falam merda. Tudo cuzão. E fim de papo. Tchau. Tchau.